Olá, boa tarde. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como eu faço, um pouquinho da liberação resistência, tá? Todas as informações do sistema estão aqui, então eu peço pra pessoa montar a origem na lógica dela, enviar pra mim com algumas informações que são importantes, porém, como eu estou trabalhando a nível energético, o sistema sabe das informações que precisa me passar. Então, mesmo que não tenha dados, eu consigo achar com a radiestesia, tá? Então, eu venho a partir da queixa inicial da cliente, eu venho identificando dentro do sistema quais são os bloqueios de onde teve início, tá? Então, quando o pêndulo roda, significa que teve início naquela pessoa e aí eu vou e circulo identificando onde foi, qual medicamento e aí tem uma lógica do medicamento homeopático que está nas explicações do Hahnemann e que foi canalizado através, há dois anos atrás, por mim, associando as técnicas tanto da homeopatia, quanto da radiestesia, quanto dos campos morfogenéticos e também questões do a alma, né? Como que a nossa alma vibra, o pé-espírito, enfim. Lembrando que é muito mais do que uma religião, tá? Isso aqui não é uma técnica religiosa, mas tem o lado da alma, do espírito, do pé-espírito, do campo morfogenético, que é um campo também que traz pra gente todas as informações. Então, a partir deste campo, dessas informações do sistema, eu conecto com aquele antepassado e acho as homeopatias que são algumas homeopatias exatas, que foram canalizadas e tem um propósito de ser elas. Bem, eu vou procurando em todos daquele sistema, todas as pessoas e todas as referências e vou sinalizando tanto o medicamento quanto o medicamento, a pessoa, né? O ascendente, quanto o medicamento que é necessário naquele caso, tá? Então, eu vou, pergunto quantos dias a gente vai fazer o tratamento pra cada um, enfim, toda essa análise ela é feita através da radiestesia, tá? Depois disso, achando o medicamento, eu vou utilizar o medicamento no mapa. Se vocês perceberem, ele tá dentro de um plástico, tá? Ele tá em plastificar, eu não plastifico, né? Mas eu coloco dentro do plástico porque eu vou molhar ele. E depois eu vou contar pra vocês algumas informações muito importantes de como que essa energia flui e como que essa energia da homeopatia que eu vou jogar, né? Eu peguei até o meu plástico aqui. Eu vou pingar no mapa e radiando no nome e na data de nascimento daquelas pessoas que eu tenho informação dentro do sistema. E depois disso, eu vou fazer uma energização em cima e lendo um mantra que também foi canalizado que a gente faz no final do tratamento, tá? Por quantos tempos foi pedido aqui na liberação radiestésica? Bem, agora eu tô numa fase de escrita, porque fazem dois anos que foi canalizada a técnica. Eu já fiz cinco, seis turmas, tanto online quanto presencial. E agora eu estou juntando as informações que também estão vindo pra mim, né? Através de canalizações mesmo, informações energéticas aí, de um campo espiritual maior, de como que isso acontece. Porque através da canalização eu identifiquei o que precisava fazer. eu dei o curso, os alunos começaram a utilizar e ver o resultado incrível que começou a dar na vida das pessoas. Um resultado que a gente nem esperava, né? De tantos benefícios pra essa... toda essa árvore genealógica, né? Todos esses ascendentes e também para os descendentes, porque a gente vai irradiar e curar várias partes, né? Atemporalmente as nossas origens. E agora eu estou numa fase, até o comecinho de novembro, de trazer a informação um pouco mais científica e como que veio, como que essa energia flui para chegar e mobilizar energias e limpezas com homeopatia nos nossos antepassados. Então, é uma técnica muito linda, é uma técnica que eu sou muito grata, eu preciso espalhar isso pro mundo, deixar de informação importante aí energética. E tá saindo um livro pra eu explicar melhor toda essa teoria, que é o que eu faço durante o meu curso da liberação radiestésico-homeopática. Essa liberação, ela é da árvore genealógica. Nós também temos a liberação radiestésica do ambiente, onde a gente acha os bloqueios através da radiestesia também, tá? E nós trabalhamos com os bloqueios, a gente acha o chacra da casa, os pontos principais. E através desses bloqueios, a gente faz o quê? A gente vai trabalhar novamente com homeopatia. A homeopatia é uma energia divina que vem do reino mineral, vegetal e animal, que nós todos estamos conectados. Então, essa homeopatia, ela é jogada no ambiente ou mesmo no mapa do ambiente para que essa energia irradie. E eu tenho histórias incríveis que eu conto ao longo do curso e os meus alunos também trazem histórias incríveis e impressionantes do efeito dessa homeopatia com a radiestesia no ambiente, tá? E no curso também eu falo da saúde, né? Então, a saúde é um complemento, né? Tudo é saúde. Se a gente tá em harmonia com o campo, com o ambiente, se a gente tá em harmonia com a nossa árvore, a gente tem saúde e ressoa nisso. Então, através da radiestesia também a gente consegue trazer essas informações que já estão no sistema. O sistema já tem toda a informação e a gente capta essa informação e amplia essas respostas com o pêndulo, tá? Que é o instrumento que a gente usa nesse caso, né? Poderiam ser outros, mas eu uso o pêndulo especificamente. Então, pra mim é muito gratificante, eu sinto que é algo da alma que vem muito lindamente que eu preciso passar. Eu sou uma mera aprendiz, eu tô aberta a receber da minha espiritualidade, o que eu preciso realmente trazer de benefício pra humanidade e começando na minha família, porque minha família já foi imensamente beneficiada com toda essa técnica. E eu espero e sinto de coração que você também vai ser beneficiado com a técnica. Então, agradeço muito você ter ficado até aqui pra ouvir essas explicações. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu estou aqui, né? A disposição. Estou fazendo cursos ao longo aí no Brasil, né? Dando cursos em várias regiões. E sinto uma grande satisfação de ensinar isso pra vocês, pra que nós juntos possamos melhorar o mundo. porque um pouquinho que eu curo de mim, que ressoa com você, você também é capaz de curar em você. Então, gratidão enorme e eu espero vocês em alguns dos nossos cursos. Um grande abraço.